Olá, por que uma viga em um vão grande tem tanto aço nela? Em si, uma viga em um vão grande já vai precisar de mais aço. Só que a ideia base é que se eu tenho a mesma carga, mas eu tenho o dobro do vão, eu vou quadruplicar o momento, tendo o dobro de altura, eu só preciso do dobro de aço. Mas não é o que a gente vê na prática. A questão aqui é a seguinte, inclusive pode acontecer, mas não é o que a gente vê normalmente. A primeira coisa é que eu modelei uma viga aqui com vão de 4 metros. Fica a torta de 40 normal, o que ela tem? Tem 2,10 mais uma de 10 reforço, imagina que ela está pegando uma carga de parede, mais carga de laje, é uma armadura normal, e 2,10 mais uma de 16 reforço. Então eu tenho o que? Eu tenho 2,4 centímetros quadrados na armadura positiva, cada barra 0,8, e aqui eu tenho 3,6 no negativo. Se eu for pensar 2,4, quando eu pego uma viga, mesma viga, mesma carga, só que o dobro de altura no dobro do vão, eu deveria esperar a mesma situação. Agora vamos verificar uma viga? Realmente eu fiz o dobro do vão com a mesma carga, 2,4, 3,6. O que eu tenho aqui? Eu tenho que a viga foi para 4,8, exatamente o dobro, ok? E no negativo foi 5, foi 5, 7,5, um pouquinho mais que o dobro, ok? Então a regra base aqui valeu na prática, eu fiz uma viga com o dobro de altura, ok? Juntou uma dor de pele agora, mas basicamente eu tenho a mesma, o dobro de pedaço de aço. Só que não é isso que a gente vê na prática. Na prática, quando eu pego um projeto de uma viga de 8 metros, eu não estou vendo 2,6,16,1,10. Eu estou vendo muito mais aço, estou vendo barras de 20, estou vendo, sei lá, 8 barras de 16, entre outros fatores. Então, o que que causa uma viga ter tanto aço, quando a gente fala de um velocidade de 8 metros em vez de 4? Por que que o aço quintuplica em vez de dobrar? Primeira questão, muitos engenheiros vão estar limitados na altura da viga, basicamente pela arquitetura, né? Então, o primeiro motivo, que na verdade é o motivo mais óbvio, mas é o que acontece, é que quando uma viga dobra de vão, dificilmente o engenheiro vai dobrar a altura, ok? Muito mais comum você ver um projeto onde você tem um vão de 4 metros, que tem vigas de 40, e vão de 8 metros, tem vigas de 60, mas um pouco mais largas, do que realmente uma viga com o dobro de altura, mas a mesma largura. Então, a mesma viga, só que está de 35 por 55, ou seja, eu multiplico a largura dela por 2,5 para reduzir um pouco a altura, ok? Ela resiste a flecha? Sim, fazendo a viga bem larga, eu consigo resistir a flecha. A questão é que a área de aço, que era 2,16 mais 1,10, virou 2,16 mais 2,16. A área de aço negativo, que era aproximadamente 7,5, foi para 10 centímetros quadrados. Por quê? Porque o braço dela é força e distância. Eu reduzo a altura, a viga, eu tenho que aumentar o proporcionamento do aço. A largura só vai me permitir colocar mais aço e reduzir um pouquinho a flecha, ok? Suportar cortantes também, mas é a nossa altura que reduz o aço. Se eu não fizer a viga o mais alta possível, a taxa de aço vai para cima. Estou falando o quê? Estou falando de 4,16 positivo, 5,16 negativo. Só que aqui ainda tem uma questão, porque eu estou falando de um vão de 8 metros, seguido de um vão de 8 metros. O que, em móvel padronizado, é o que acontece. Mas muitos arquitetônicos vão ter, ou muitos projetos, né, baseados no arquitetônico, vai ter um vão de 8 metros, seguido de outro vão de 3, 4 metros, ok? E isso vai quebrar muito a quantidade. Então, eu fiz a mesma viga aqui, ó, tá? A única flecha, eu estou controlando mais ou menos a mesma flecha aqui, próximo de L sobre 500, vai depender muitos casos, vai ser 10 milímetros, muitas vezes vai ser L sobre 250, então, só pegando uma média aqui. Mas aqui eu estou com uma viga de 14,3 milímetros de flecha, com 55. Fiz uma outra viga do lado, ó, com 40 por 60, ou seja, aumentando as duas dimensões, e ela continua com a flecha igual de 14,4 milímetros aqui. O que aconteceu aqui? A única diferença que eu fiz nessa viga, é que essa viga aqui é um vão de 8 metros, um vão de 8 metros. Aqui eu tenho uma viga de 8 metros, seguido de um vão de 4 metros. O que aconteceu aqui? Bom, aqui eu tinha, originalmente, 5 barras de 16, foi para 3, 12,5 mais 2,16. A minha taxa de aço foi para aproximadamente 7,7 centímetros quadrados, 7,8 centímetros quadrados. Reduzir minha taxa de aço em 20, 25% positivo, negativo, desculpe. Que bom, né? Que bom, reconduzir o aço. Não, porque tudo que reduz o negativo é positivo. O positivo agora foi para 7 barras de 12,5. Ou seja, uma taxa de aço aí de 8,75, aumentou o positivo. Sem falar que eu estou falando uma viga de 60 para passar no mesmo flecha que uma viga de 35 por 55 passava. Por quê? Porque essa viga aqui, ó, essa viga aqui, ó, com um vão de 8 metros por 8 metros, né, Ela vai ter um momento saturno nesse caso, claro, vai variar pelo modelo e tudo mais, mas 15 positivo, 21 negativo. Enquanto essa tem 18 positivo e 18 negativo. Ou seja, isso aqui tem um positivo maior, deforma mais e eu tive que aumentar a inércia dela consideravelmente. Lembrando que 40 vezes 60 ao cubo, que é a inércia de uma viga de 40 por 60, é 8.640, no caso, dividido por 2 só para dar valor, mas 720 mil é a inércia de uma viga de 40 por 60, tá? Enquanto uma viga de 35 por 55, ela teria apenas 485, 2 terços da flecha. 2 terços da inércia, por quê? Porque uma redistribuição de 25% já joga a nossa necessidade de inércia lá por fim do mundo. Então, redistribuição pequena aqui de 25%, igual pelo último enquete, a mesma coisa aqui, aumentou drasticamente a nossa taxa de aço. Porém, aqui entra uma questão que vai piorar mais ainda. Essa viga aqui tem um voo de 8 metros, aqui tem um voo de 4 metros. Muito apertador de botão para pensar, ah não, a viga de 8 metros eu faço grande, mas viga de 4 metros não, vou fazer pequena. O que é que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui é o seguinte, próxima viga, até fiz T ela agora, fiz um T, aqui a mesma viga, só que agora era uma viga de 40 por 60, agora uma viga de 40 por 60 em seção T, que vai dar uma inércia maior, claro, mais uma seção T e ainda assim a flecha que estava em 14 milímetros, agora que eu não gerei uma continuidade com a outra viga, se ela morre nessa outra viga, continua em 14 milímetros, ok? Eu aumentei drasticamente a minha inércia e não tive vantagem nenhuma na redução de flecha, por quê? Porque essa viga aqui não está me ajudando, ok? Quando eu elimino a quantidade, já tinha eliminado a quantidade para fazer vão grande seguindo vão pequeno. Quando eu faço não só vão grande seguindo vão pequeno, mas eu também faço vão com vigas de seção diferente, ou seja, que a viga não tem quantidade, eu pioro mais ainda. Só para a gente ter uma ideia, eu vou desenhar aqui uma viga de 40 por 60, se a gente tem uma ideia da inércia dessa viga aqui de 40 por 60, ok? Só que em seção T, dá para calcular na mão tudo mais, mas eu vou usar o AutoCAD, eu vou usar um cálculo mais rápido aqui, só para a gente entender qual que é a inércia dessa peça aqui, agora que eu estou tirando, mesmo com a seção T, eu tinha 720 mil, agora que eu tenho uma seção T, eu vou aumentar isso drasticamente, eu estou aumentando, como eu estou aumentando a ar de concreto longe do apoio, eu estou aumentando consideravelmente essa peça. Só pegar essa peça aqui, beleza? Jogo aqui, vou dar uma escala de 100 nela, só para ter a unidade de centímetro já, mas daqui a minha seção T, vou gerar uma região dela, ok? E dar umas prop, só para verificar como que fica essa viga aqui. E essa viga aqui vai de 720 mil para 1 milhão e 126, aumentou mais uns 50% aqui da inércia novamente, e ainda mais de 50%, e ainda assim essa viga continua com menos deformação, porque eu tirei a continuidade e reduzi a viga contínua, então ela não consegue mais mudar momento, então eu tive uma quebra de momentos novamente. e está aqui a próxima viga, então o que eu tinha no vigo original? 18 nela força meta. O que eu tenho aqui? 7, porque a viga é de 14 para 40, já é um absurdo ela puxar 7, e daí o positivo, que era 18, vai para 25, ok? Então, positivamente aqui, a taxa de aço, ok, a taxa de aço negativo reduziu para 3 de 16, mas o positivo já está em 6 de 16, ok? Isso é uma questão. Agora, outra coisa que vai acontecer, é que já que eu tenho um vão grande, e eu quero economizar na minha viga, muitos pensam, eu vou colocar o FCK maior, eu não vou trabalhar com o FCK 25 normal não, vou colocar o FCK pesado, para compensar essa viga aqui, tá? Então, subimos o andar aqui, eu tenho uma outra viga, mesmo princípio, só que é FCK 50 agora, ah, dobrou o FCK assim, dobrou, normal, colocar o FCK pesado, para uma viga pesada assim, tá? Eu consigo reduzir a viga para 50 de altura, ok? Porque eu dobrei o FCK, eu consigo reduzir um pouco o tour da viga, a taxa de aço vai aumentar mais ainda, porque eu perdi o prazo da alavanca igual, então eu tinha, agora eu estou com 4 barras de 20, nosso positivo, ok? O negativo está 2 de 16, mais 1 de 20, e a viga está com a mesma flecha ainda, por quê? Porque eu estou modificando outras coisas, mas eu consigo modificar aqui, ok? Entendido isso aqui? Agora, a questão aqui é a seguinte, essa viga aqui, eu não tenho quantidade nenhuma, tá? Ó, eu já tenho essa quantidade aqui, tem negativo aqui e tudo mais, mas essa viga aqui dá uma dura muito pesada aqui, e aqui começa a dar conchonamento de aço, pensa 2 de 16, mais 1 de 20 na viga e 14, conchonamento de aço, então, eu posso modificar isso aqui já meio que, sem essa viga aqui, ainda mais continuar aumentando isso aqui, tá? Então a questão é, modificar uma outra viga aqui, só eliminar a quantidade, só que a questão é, beleza, eliminar a quantidade, porque a carga está aumentando aqui, por quê? Porque, geralmente, quando eu falo de uma viga que vence o bom de 4 metros, ela suporta o que é uma laje que vence 3 metros, então eu estou pensando, que ela tem uma laje na direita e uma laje na esquerda, com um voo médio de 3 metros na laje, quando eu trabalho com uma viga de 8 metros, muitas vezes, a laje tem que vencer a um voo de 5 metros, uma coisa assim, tá? Então, eu aumentei as cargas para equivaler a um voo de 5 metros, não um voo de 3 metros, e o que vai acontecer aqui? Vai acontecer, que a mesma viga aqui, que estava com 40, ok? Agora, eu tenho uma viga de 50 por 60, ok? Eu tinha que aumentar a largura da viga, tinha que aumentar a altura, só para eu conseguir uma inércia suficiente para uma carga maior ainda, por quê? Porque geralmente, quando a gente aumenta o nosso voo em um eixo, a gente vai aumentar no outro também, dificilmente eu vou ter um voo de 8 metros por 3, eu vou ter um voo de 8 metros por 5, muitas vezes, então, para compensar isso aqui, eu vou ter que ter uma laje mais pesada, eu vou ter que, e claro, cada viga vai ter uma área de influência maior, e a taxa de aço já vai para 10 barras de 16, ok? Entendido isso aqui? Mas a questão aqui é a seguinte, ok, 10 barras de 16, mas você vai pensar, eu vou alargar mais ainda a viga, para alargar um pouco mais a viga, e a outra questão que a gente poderia fazer também, em relação a essa viga aqui, basicamente a diferença dessa viga aqui, que é uma viga de 50 por 60, essa viga aqui, do lado, é uma viga de 50 por 50, mas o que mudou aqui? Eu larguei o suficiente já, eu posso só entupir de aço, ok? É uma técnica que muitos engenheiros usam, ok? Eu estou com uma viga de 60, ou de 8 metros, pegando uma laje de 5 metros, é uma viga que está com um momento frator aqui, essas duas vigas são iguais, 40 na força metro, 40 na força metro aqui, mas, o que vai acontecer, é que a minha viga, digamos, eu não quero aumentar, eu quero fazer o menor altura possível, o arquiteto não permite nem 60 nessa viga, então o que dá para fazer? A gente pode colocar aço para burro nessa viga, ok? Realmente isso aqui, claro, laje de aço vai para o fim do mundo, ok? Uma viga de 60, a viga de 60 que eu tinha aqui, ela está com 10 barras de 16, quando eu reduzo ela para 50, eu estou matando quase uma boa parte de inércia dela, para conseguir passar na flecha, ok? Ou seja, lembrando que como eu estava inércia no limite já, estava com a menor inércia possível, se eu tirar a altura, eu vou ter que entupir de aço, para evitar a fissuração, aço que vai ter um menor braço de alavanca, e aço que muitas vezes está lá, só para servir de inércia, ok? Então, eu tenho que colocar muito aço, nesse caso, eu estou falando o que? Eu estou falando de 11 barras de 25 minutos, ok? A taxa de aço, que já era alta, taxa de aço aqui, 10 barras de 16, são 20 centímetros quadrados, taxa de aço alta, agora aqui, eu estou com 20, eu estou com 55 centímetros quadrados, mas eu matei 10 centímetros, ok? quanto mais a gente apertar a altura, a taxa de aço só tem a explodir, ok? Então, eu consegui fazer uma viga com 50 de altura, com 55 centímetros quadrados, é muito aço, mas, em si a flecha, ficou até 15 milímetros aqui, então está tranquilo aqui, não chegou aos 14, mas 15, um pouquinho mais, está tranquilo ainda, isso é uma questão, agora, você pode ver que eu coloquei, todo o aço na primeira camada, que inclusive, foi questão da última enquete do Instagram, que eu vou fazer um vídeo sobre também, mas, muitos falam, nossa, mas é muito aço na primeira camada, vamos colocar mais aço na segunda camada, questão, e houve, a barra de 25, tem que dobrar essa barra de 25? Não, muito complicado dobrar, vamos comprar a barra de 16, que é mais fácil de conseguir, e vamos comprar, colocar mais barra de 26 em segunda camada, tudo mais, e que é outro problema, barra de segunda camada, lembra que quando eu mudei para 60, foi para 50, eu tinha 20 centímetros quadrados para 55, porque eu perdi o braço da alavanca, se eu colocar aço, para servir de braço da alavanca, para reduzir inércia, na segunda camada, na terceira camada, eu estrago totalmente a minha viga, ok, questão que é a seguinte, essa viga aqui, viga com, eu coloquei, o máximo de aço, coloquei 12 barras de 16 na primeira camada, coloquei mais, 12 barras de 16 na segunda camada, e mais barras de 16 na terceira camada, até passar na flecha, ok, o que aconteceu aqui, que eu consegui uma flecha de 15 milímetros, isso também era, são 500, mas quantas barras eu precisei, 6, 12, 24, 32 barras, ou seja, 64 e alguma coisa, esse tipo de quadrados, ok, eu aumentei novamente, minha taxa de aço, mais ainda, ao colocar, uma segunda camada, uma terceira camada, mais uma camada de aço, ok, então a taxa estava 55, já era um absurdo, eu fui para 64, uma taxa de aço, mais absurda, ainda, ok, só que a questão aqui é o seguinte, se essa viga tivesse 80, minha taxa de aço seria muito menor, se essa viga tivesse continuidade, minha taxa de aço seria muito menor, tá, o problema é, que numa concepção, esses limites arquitetônicos, vão folgar minha taxa de aço, só para cima, quando eu não posso fazer uma viga, fina e alta, a minha taxa de aço vai para cima, quando tem que reduzir, a flecha, tem que fazer uma viga, bi-apoiada, ou seja, sem continuidade, se a viga não passa, para o outro vão, similar a ela, ou, que ela não passa, sei lá, por, um vão mesmo, um pouco menor, mas com a minha exceção, ou, que eu tenho que colocar mais aço, para reduzir a flecha, isso vai tender, só a aumentar a taxa de aço, então, lembra que aquela viga original, era 13 de aço, era 2.4, quando eu dobrei o vão, isso é 4.8, né, pois é, não tem 4.8, eu tenho mais de 48, se eu não respeitar a continuidade, se eu não respeitar, a altura adequada, se eu não tentar, outras maneiras, reduzir a flecha no centro-piaço, ok, e essa que é a questão, é muito comum, você ver aí projetos, vãos de 7, 8, 9, 10 metros, que não tem uma viga de 70, 8, 191 metros, ok, dá para fazer? Sim, está aqui o exemplo, mas, está aqui o exemplo, também, nessa armadura, aqui, entendeu, então, essa questão que a gente tem que cuidar, muito bem, quando a gente vai falar de vão grande, se a gente for fazer vão grande, a gente não for pagar, com uma viga de altura adequada, a gente vai pagar no aço, ok, e cada 5 centímetros a menos na altura da viga, é um custo, um aumento de custo pesado, eu tiro 5 centímetros, aumenta 2 centímetros quadrados, eu tiro mais 5, aumenta 3, 4, 5 centímetros quadrados, aqui, quando eu reduzi de 60 para 50, eu aumentei 35 centímetros quadrados, por quê? porque, para resolver o momento, ok, eu aumento um pouquinho o aço, reduz um pouquinho, aumento um pouquinho o aço, reduz um pouquinho a altura, agora, quando tem que resolver flecha, eu aumento, eu dobro a largura, um pouquinho, eu consigo reduzir um pouquinho a altura, tá, eu dobro a taxa de aço, eu consigo reduzir só um pouquinho a altura, não é proporcional, entendido? Ah, então, quando eu tirei o filme de flecha, a taxa de aço só vai lá, para o fim do mundo, até a gente conseguir resolver a viga, beleza? Então, por enquanto, seria isso, e até a próxima.